Hoje quero começar a falar com você sobre os 10 princípios da terapia cognitivo-comportamental, como colocado pela Judith Beck. Esses princípios podem ser interessantes para que você entenda um pouco mais de como a TCC funciona e também para te guiar em seus atendimentos iniciais na abordagem. Se ainda não conhece a terapia cognitiva, eu te convido a ver a nossa playlist de terapia cognitivo-comportamental que você pode encontrar nos cards, aqui em cima e também na descrição. Agora, vamos ao vídeo. Hoje falarei sobre os 5 primeiros e no próximo vídeo falarei sobre os 5 restantes. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal, clique no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar e, se gosta do nosso conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos para nos ajudar. Conheça também o nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast, psicólogo Diego Falco e entre em nosso canal do Telegram. Você encontra o link para tudo isso na descrição. A terapia cognitivo-comportamental valoriza e capacita o indivíduo a assumir o controle de sua vida por meio da psicoeducação e do questionamento socrático, com uma vasta gama de técnicas específicas para o diagnóstico individual. O objetivo da TCC é permitir que o cliente assuma o controle de seus problemas e gerencie a vida de maneira adaptativa e saudável. A terapia cognitivo-comportamental assume que tanto o indivíduo quanto o meio ambiente são de fundamental importância. Partimos também da ideia que a correção das distorções cognitivas não é possível sem o envolvimento do comportamento. E a correção de comportamentos disfuncionais não é possível sem o envolvimento da cognição. O modelo cognitivo pressupõe que os pensamentos e sentimentos das pessoas não são determinados por uma situação, mas por sua interpretação e construção da situação. Reconhecendo essa discrepância, a TCC busca modificar as crenças centrais disfuncionais que resultam em pensamentos automáticos que desencadeiam emoções em qualquer situação. Para mais detalhes sobre o modelo cognitivo, você pode dar uma olhada em nosso vídeo sobre o tema. Você pode conferir esse vídeo nos cards aqui em cima ou na descrição. Agora, depois dessa rápida passagem, introdução sobre a TCC, vamos falar sobre os princípios dela. Desenvolvimento contínuo do paciente Durante o tratamento na terapia cognitivo-comportamental, nós buscamos ajudar o paciente e cliente a perceber o seu funcionamento atual e desenvolver respostas mais funcionais aos seus pensamentos, evitando reações exageradas, sofrimento e comportamentos disfuncionais que mantêm ele no problema. Para conseguirmos ajudar o paciente, nós como terapeutas estamos sempre desenvolvendo a sua conceituação cognitiva, entendendo como seus comportamentos e seguranças se relacionam com suas crenças centrais, os eventos que ativam as suas crenças mais disfuncionais também. E nós não nos prendemos em uma avaliação inicial que será definitiva para todo o tratamento. A cada sessão e progresso feito, nós temos novas informações que vão incrementando a formulação de caso e nos dão uma maneira única de enxergar o paciente e o cliente. O segundo princípio é montar uma aliança terapêutica segura. A relação terapêutica, chamada também de aliança terapêutica, é o início de todo o tratamento bem sucedido, na realidade, em qualquer linha terapêutica. Mas na terapia cognitiva, ela ganha um espaço ainda mais especial. Sem uma boa relação terapêutica, os questionamentos podem não acontecer da melhor maneira. O cliente pode hesitar em responder o que ele pensa, em dar feedbacks necessários no tratamento e, consequentemente, o tratamento será afetado. Esse, eu diria que é um princípio muito importante na terapia cognitivo-comportamental. Uma boa relação, principalmente fugindo daquela imagem de psicólogo sisudo, pode ser um fator determinante para um bom trabalho na terapia cognitivo-comportamental. Nós buscamos, então, criar um clima de confiança para que o paciente se sinta livre para se abrir e contar o que for necessário durante as consultas. Para que essa aliança se desenvolva, a empatia, a tolerância, a atenção e o respeito por parte do terapeuta são fundamentais para que as sessões possam fluir. Comenta aí embaixo se você já conhecia esses princípios que eu falei até agora, da terapia cognitivo-comportamental e o que você pensa sobre eles. A sua opinião pode nos trazer um debate interessante. Colaboração ativa e participativa é o terceiro princípio. Então, o outro princípio é o da colaboração entre terapeuta e cliente. A colaboração ajuda no trabalho de busca das metas do cliente como um time. Duas cabeças pensando sobre um mesmo problema e colaborando em possíveis soluções melhora a eficácia do tratamento e ajuda no aprendizado do cliente para que ele se torne o seu próprio terapeuta. Com essa colaboração estabelecida como algo importante, em cada sessão, o terapeuta e o paciente decidem juntos o conteúdo que será trabalhado, o número de sessões semanais, que é ideal para a eficácia do tratamento, se é adequado ou não determinado plano de ação, que seria a tarefa de casa, e como deve ser realizado esse plano de ação. O terapeuta, então, tem uma participação ativa no processo da terapia, propondo o seguimento das próximas consultas, pedindo um feedback do paciente sobre o tratamento e as sessões, bem como um resumo de cada uma delas. Nós buscamos encorajar o paciente, cliente, a se tornar o seu próprio terapeuta, o ajudando a ter cada vez mais autonomia. O quarto princípio é orientar a terapia para as metas e problemas. O desenvolvimento de metas de tratamento e a orientação do foco em problemas a serem resolvidos é o quarto princípio da TCC. As metas ajudam a dar um direcionamento no tratamento, além do sentimento de conquista e motivação a cada meta conquistada. Ajudam também os clientes a verem os seus objetivos como algo possível de serem atingidos, e o resultado como algo real. Esse princípio nos ajuda a ver que há um foco, uma meta, há um objetivo no tratamento como um todo, mas também em cada sessão. Logo nas primeiras sessões há discussão sobre os objetivos do tratamento, o que vai ser tratado e o que é o problema específico a ser resolvido. Isso nos ajuda a realizar avaliações durante o tratamento e ao final, para que a gente possa saber se o resultado foi positivo ou negativo, se foi eficaz ou ineficaz, e o que foi feito para termos os resultados obtidos. Isso ajuda também na hora de prepararmos o paciente para a prevenção de recaídas. Portanto, há uma orientação a ser buscada no consultório para cada paciente e cliente. Há um foco, um objetivo, uma meta, ou às vezes várias metas. Com isso, o terapeuta pode se organizar para utilizar as melhores estratégias para resolver os problemas, ajudando o paciente a mudar como ele lida com seus pensamentos e agir de maneira mais funcionais. O quinto princípio que eu vou falar hoje é enfatizar o presente. O último princípio que eu falo nesse vídeo é que a terapia cognitiva tem o seu foco no aqui e agora. Isso ajuda os clientes a lidarem com seus problemas atuais e, desde a sua concepção, tem mostrado que, com isso, eles consequentemente melhoram sua relação com o passado e futuro. Muitas abordagens psicológicas voltam o seu olhar para o passado. Como é algo feito por psicoterapeutas por muitos anos, essa estratégia também pode ser bastante eficiente. Mas isso não quer dizer que nós precisamos abandonar o presente para entender como o cliente funciona ou que, se não soubermos o seu passado, ele não pode melhorar. Muito pelo contrário. A terapia cognitiva nos mostra que reconhecer que o presente é o único momento que nós temos para mudar os nossos pensamentos e atitudes é fundamental para o desenvolvimento contínuo do cliente. É focando no que nós podemos controlar que nós conseguimos atingir a melhora dos nossos objetivos. Para a grande maioria dos pacientes, o problema está localizado no momento presente, mesmo que seu problema ou dificuldade atual tenha uma causa no passado ou em ideias sobre o futuro. Não podemos mudar o passado e não temos controle sobre o futuro, mas o presente é o nosso playground, digamos assim. Nós só podemos alterar o presente, por isso há uma grande ênfase no momento atual, no enfrentamento da realidade como ela é e não como é imaginada ou temida. Sempre vou falar que a terapia cognitiva não desconsidera a história de vida do paciente, mas enfatiza o presente para poder provocar mudanças no aqui e agora. O passado é trazido em três situações típicas. Quando o paciente tem grande interesse nele, quando o foco no presente não provoca mudanças significativas, ou quando há necessidade de entender a relação de causas e efeitos entre o passado e o presente. E aí, o que você achou desse primeiro vídeo sobre os princípios da terapia cognitivo-comportamental? Eu te espero na próxima semana para a parte 2 e espero ter te ajudado a conhecer melhor a TCC. Bons estudos e boas reflexões. Qualquer coisa, deixa para mim nos comentários. Se você é estudante ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar o nosso e-book gratuito, terapia cognitivo-comportamental em detalhes. Você pode encontrar também materiais clínicos que você pode utilizar na sua clínica para você baixar gratuitamente. Faça parte também de nossa comunidade no Instagram, terapia cognitivo-online e acesse também o nosso site, terapiacognitivo-online.com e descubra ainda mais conteúdo sobre a TCC. Se quiser conhecer algumas técnicas da TCC para lidar com o estresse e burnout, baixe o nosso e-book gratuito também, o link também está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo e também comente. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se não gostou do vídeo, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.